Oi gente, mais um Papo de Ondulada no ar e o Papo de Ondulada de hoje é com a Julie, que ela passou pela transição e vai ajudar você aí que também tá passando pela transição, tá se acostumando com esse cabelo aí que tá surgindo, tá nascendo. Então Julie, se apresenta pra galera. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Ferreira, eu tenho 20 anos e eu falo sobre cabelo ondulado na internet. Eu tenho um canal no Youtube Juliana Ferreira e o Instagram também, o blog Julief, onde eu tento ajudar as meninas a entenderem, a cuidar, a amar o cabelo ondulado. Então se você é novo por aqui, quer te parar a queda desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, me acompanhar lá nas redes sociais e também acompanhar a Julie lá nas redes sociais dela. Bom, pra quem tá começando nesse mundo de ondulada, já deve ter visto que a transição não é fácil. Eu não passei pela transição de fato, na verdade eu sofri um processo de ácido, né, que usaram numa reposição de massa e que acabou alisando meu cabelo. Então eu trouxe a Julie, que passou por esse processo pra conversar com vocês, porque não é fácil, é um período muito difícil, um período que dá vontade de desistir. Então Julie, começa contando pra gente como foi a transição pra você. Então, na verdade, eu só fui saber que eu tava na transição capilar no final dela. Eu passei pela transição duas vezes, sem saber o que era a transição. E na primeira vez eu acabei desistindo, logo me arrependi, comecei a transição de novo. Eu fiz ela por um ano, né, demorou um ano, daí eu cortei e fiz o Big Shop. E ainda ficou alguns meses, assim, que demorei pra tirar as pontinhas que ainda tinham um pouco lisa, até eu aprender certinho a cuidar do meu cabelo. Foi um ano e pouquinho. Mas foi um processo bem complicado no sentido da autoestima mesmo. Porque, por mais que eu não soubesse que eu tava passando pela transição, eu sabia que meu cabelo tava com duas texturas. Eu me olhava no espelho, aqui tava super armado e aqui super reto, liso da progressiva. Então foi muito complicado, assim, eu entender o que tava acontecendo, como que eu ia lidar com ele. Seria muito mais fácil se eu tivesse, que nem tem hoje em dia, várias pessoas que falam sobre isso e dão dicas e tal, pra poder fazer texturização, penteado, tudo isso que tem hoje. Porque na época eu não sabia o que fazer. Então foi um período difícil, assim, mas que eu tentava contornar prendendo o cabelo. Fazia até chapinha, que não é recomendado, mas não sabia o que fazer. E aí eu acabava fazendo chapinha e tal, pra tentar me sentir um pouco melhor, assim. E o que foi que motivou você a começar a transição? Qual foi o momento que você falou que você queria mudar seu cabelo, que você resolveu começar esse processo, mesmo não sabendo o que era a transição de fato? Eu não lembrava como era meu cabelo natural de fato. Eu só comecei a fazer chapinha e progressiva desde muito novinha, nos meus 10, 12 anos. Então eu realmente não lembrava como era meu cabelo. E eu tava de saco cheio da progressiva, na verdade, porque eu gastava muito com isso. Ficavam aquelas caspinhas no cabelo. Meu cabelo era muito oleoso, eu tinha que lavar todos os dias. Tava, assim, acabando com o meu cabelo, sabe? Minhas pontas estavam todas ponta dupla, ressecada. Meu cabelo tava quebrando. Então, sabe eu gostar de saco cheio, assim, de progressiva? Eu falei, gente, não aguento mais isso, pelo amor de Deus. Eu quero saber como que é meu cabelo natural. E eu resolvi parar de fazer. E você falou aí da chapinha, desse processo de passar pela progressiva, mas também pela chapinha. E a transição realmente não é só de progressiva. Muitas meninas aí acham que transição capilar é só de quem passa por progressiva. E na verdade, não. Qualquer processo que você faz, essa mudança aí, já é uma transição capilar. Então, Júlia, você chegou a passar pela transição de chapinha? Você usava a chapinha quando você tava nessa transição da progressiva pro cabelo natural? Então, eu usava, porque, né, não sabia o que fazer. Eu tava, tipo assim, no auge da minha adolescência, que eu ia pra escola todo dia, eu acordava, meu cabelo tava sempre esquisito. Então, eu acabava fazendo chapinha assim. Na maior parte da transição, eu fiz chapinha. Daí, no finalzinho, quando eu descobri o que era, eu comecei a fazer uns penteados e tal. Mas, assim, no geral, eu fiz a chapinha transição inteira. E foi muito ruim isso pra mim. Na época, tava tudo bem, porque meu cabelo continuava liso e tal. Mas foi ruim, porque quando eu fiz o meu Big Shop, eu não senti meu cabelo ondulado, sabe? Tem até uma foto que na frente ele tá todo liso. E atrás tá, tipo, uma pequena zona, tipo um 2A bem aberto, assim. E eu tive que passar, ficar uns meses, né, sem chapinha, sem secador, nada, pra ser uma segunda transição. De novo, porque eu fiquei alguns meses sem fazer chapinha. Daí, sim, que ele começou a definir os cachos, que eu comecei a cuidar mais. Mas a chapinha atrapalhou bastante a transição, porque não foi só um ano, né, de deixar meu cabelo crescer pra fazer o Big Shop. Depois do Big Shop, com o cabelo natural, eu ainda vi a dificuldade em definir, de cuidar, porque meu cabelo ainda tava bem danificado por conta da chapinha. Então, dificultou um pouquinho o processo, demorou um pouquinho mais. Sim, muitas meninas falam, perguntam se a gente pode fazer chapinha no meio desse processo. E poder, todo mundo pode, você é livre pra fazer o que você quiser no seu cabelo. Só que é claro que a chapinha vai aí atrapalhar um pouco o processo, porque você vai passar por um alisamento térmico. Então, o seu cabelo, por conta do calor, as ferramentas de calor, acabam também alisando o cabelo. E você vai ter aí, meio que duas transições. Uma transição da progressiva e depois a transição da chapinha pra recuperar esse fio. E, Júlia, qual foi os primeiros cuidados que você tomou aí, que você sentiu que fez a diferença aí? Pra quem tá começando, quais seriam os primeiros cuidados que você recomenda pra quem vai passar pela transição? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um creme de pentear, né, pra tentar finalizar meu cabelo e definir ele mais. E depois, conforme fui pesquisando e aprendendo mais, eu fiz um cronograma capilar. Então, isso me ajudou muito a recuperar e por todos os nutrientes que faltavam no meu cabelo, que acabou, enfim, chapinha progressiva, destrói tudo. Então, eu precisava realmente repor isso que faltava no meu cabelo. E aí, assim que eu descobri o que era cronograma, eu já fui e já comprei os produtos que precisava. E foi algo que, assim, transformou o meu cabelo, que é nítido, assim, eu não ondulava nada. As pontas eram estranhas. E aí, conforme eu fui mudando o corte, fazendo cronograma, ele foi se adaptando e eu fui entendendo mais. E isso é engraçado porque muita gente acha que quando você vai assumir o seu cabelo natural, você só precisa cuidar da finalização pro cabelo ondular mais. E, na verdade, não, né? Também tá bem associado a tratamento, a cuidado. E é muito importante que você dê os nutrientes e faça as reposições que o seu cabelo vai precisar nessa época. Quais dicas você teria pra quem vai começar, finalizar, tá aí, acabando de descobrir o cabelo natural e tem ainda essa diferença de textura? O que você fazia que ajudava a tornar essas duas texturas não tão diferentes? Além da chapinha, é claro. Então, eu tenho até um vídeo que eu mostrei certinho, mas o que me ajudava muito era ativador de cachos, que ele define um pouco mais do que o creme de pentear. E o difusor. O difusor foi algo que me ajudou muito, porque até mesmo depois do bico-chove eu tinha umas pontinhas lisas na frente, que eu cortei long bob, sabe? Então, tinha umas pontinhas lisas e eu queria enrolar elas também, definir. E aí eu fazia isso, eu passava ativador de cachos, eu passava gel pra fixar mais tempo, porque mesmo que ele define ali na hora, depois acaba desmanchando, acaba soltando. Então, o gel, ele ajuda a fixar um pouquinho mais. E aí o difusor também ajudava bastante. Então, esse combinho assim sempre dava certo pra mim, pra definir o que ainda era alisado no meu cabelo. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição, então vocês podem acessar, ver o conteúdo da Júlia, que ela também tem vários conteúdos de transição no canal dela. E Júlia, como foi a aceitação? Porque a gente sabe que muitas onduladas sofrem preconceito, a família, os amigos demoram pra entender aí como que é esse processo, essa nova forma de usar o cabelo, né? Que não é só um cabelo, é muito mais que um cabelo. Pra você, você sofreu preconceito? Você sentiu que as pessoas aceitavam bem essa mudança ou não? Eu acho que o primeiro passo foi eu entender, né? Eu começar a entender o meu cabelo. Porque quando eu descobri o que era transição e tudo mais, eu fui pesquisar meninas que me inspiraram, me ajudaram nisso. E eu amava o conteúdo da Ana Elidia Lopes. Só que assim, o cabelo dela é quase crespo. Então, tipo assim, não tinha nada a ver com o meu. E eu achava, na minha humilde cabeça, que o meu cabelo ia ficar volumoso e cacheado igual o dela. Quando eu fiz o Big Shop e eu percebi que não ia ficar daquele jeito, eu fiquei um pouco frustrada. E eu falei, não, tudo bem. Daí eu comecei a cuidar, comecei a entender. E aí eu comecei a respeitar, de fato, e amar o meu cabelo do jeito que ele é. Acho que o primeiro passo foi esse, assim. Eu primeiro entender o meu cabelo, porque como fazia muito tempo que eu não via de natural, eu nem tinha ideia de como ia ficar. E depois, com a família, algumas pessoas foram mais receptivas, outras nem tanto. Acho que é por esse choque, assim. Eu sempre fiz, alisei meu cabelo, fiz chapinha. E do nada, a Juliana quer cabelo natural de novo. Não sabe cuidar, não sabe o que tá acontecendo direito. E, assim, o meu pai, ele ficou feliz no momento, porque ele não gostava que eu fazia progressivo. Ele falava que danificava muito mesmo o cabelo. Até mesmo por eu ser muito novinha. Mas, ironicamente, no primeiro dia do baby shop, sabe? Quando, tipo, você acaba de cortar o cabelo, lavou, finalizou e tal. Ele olhou pra mim e falou assim, nossa, que bagunça esse cabelo tem que pentear, viu? Ai, eu fiquei super chateada. Falei, ai, meu Deus, não acredito. Mas, no dia, sim, eu fiquei chateada. Mas eu tava gostando muito do meu cabelo daquele jeito. Então, algumas pessoas estranharam. Mas, acho que a maioria, assim, achou diferente, achou legal. Por eu ter assumido natural mesmo, sabe? E é por isso que eu falo que assumir o nosso cabelo natural é um processo de dentro pra fora. Primeiro, você precisa, você aceitar, você amar seu cabelo. Pra depois você colocar isso pra fora. Porque vai ter comentário, nem todo mundo entende. Vai ter gente que vai perguntar por que você parou de pentear o cabelo. Por que você está relaxada. Entre inúmeros outros comentários que a gente escuta. Mas, se você tiver muito certa daquilo e você entender o que aquilo significa, você não vai se abalar tanto, digamos assim. E falando sobre Big Shop. Como foi pra você fazer o Big Shop? Você teve medo? Você pensou em desistir? E quando foi que você falou, não, chegou a hora de fazer o Big Shop? Então, eu estava com medo. Porque eu nunca liguei tanto de cortar o cabelo. Mas eu também nunca cortei o cabelo tão curto, né? Porque eu cortei aqui, mais ou menos. E eu não tinha cortado daquele tamanho ainda. Então, eu estava com um pouco de medo. Mas eu estava tão ansiosa pra ver o meu cabelo ondulado logo. Que na hora eu só cheguei pro cabeleiro e falei, olha, corta tudo que tiver liso aí. Que eu não quero mais progressiva no meu cabelo. Ele levou um susto, porque o meu cabelo estava comprido. Mas, acho que quando chegou a hora, assim. Quando eu senti que foi o momento. Foi quando eu... Aqui embaixo ele cresce primeiro, digamos assim. Aqui cresce primeiro. Mas é como tá mais perto aqui, a gente vê mais a ondulação, né? E aqui em cima demorou um pouco mais pra eu começar a perceber. Quando eu vi que ele já estava, tipo, aqui, assim. Que eu já estava vendo bastante. Eu falei, não. Vou cortar, porque eu não aguento mais. Até crescer bastante, eu já estava muito ansiosa. Aí eu acabei cortando quando eu vi que estava um tamanho ok, assim. Que não ia ficar aqui, sabe? Que dava pra ficar um long bob, assim, no queixo de boa. Daí foi o momento que eu resolvi cortar. Mas eu estava muito ansiosa, com muito medo, assim. Expectativa, sabe? Do que ia acontecer, de como ia ficar. Mas foi um processo muito libertador, assim, sabe? Nossa, meu Deus. É só de ele ver ele cortando toda progressiva. Vale tudo a pena. E eu acho que isso é bem importante, porque eu acho que só você sabe o momento de fazer o Big Shop. E se você realmente quer fazer o Big Shop. Porque não é obrigatório. Você quer passar pela transição, logo você tem que fazer o Big Shop. Tem meninas que vão cortando aos poucos, porque não conseguem desapegar mesmo do cabelo, tem medo. Então depende de cada um. Se você preferir ir cortando aos poucos, ir eliminando essa chapinha, esse alisamento que vai ter no seu fio, aos poucos tudo bem. Se você quiser cortar tudo, você pode cortar. Se você quiser esperar crescer e cortar quando estiver, ir no chanelzinho, também tudo bem. Então é legal também essa liberdade. E quanto tempo demorou todo esse processo entre você começar a transição, deixar crescer, fazer o Big Shop e ver seu cabelo inteiro ali, num tamanho legal, num tamanho que você goste, natural? Olha, eu comecei a transição, acho que foi setembro de 2015. E aí deu ano certinho. Em setembro de 2016, eu fiz o Big Shop. Na verdade, o meu cabeleireiro era quase na cintura, então eu cortei um pouco, mais ou menos aqui, assim. E depois cortei o resto, porque cortar tudo de uma vez ia ser um choque muito grande pra mim. Mas... Então em setembro de 2016, um ano certinho, eu fiz o Big Shop. Mas ainda, como eu já disse, por conta da chapinha, tinha uma ponta lisa, demorou alguns meses. Talvez uns 5, 6 meses aí, até eu me acostumar e cortar essa pontinha. E aí sim, meu cabelo tava, acho que mais ou menos aqui. E aí ele já tava todo definido. E eu já consegui lidar bem com ele, assim, era um comprimento que eu gostava. Então o processo todo demorou basicamente um ano e meio, assim, pra ter um cabelo totalmente natural. E você falou dessa coisa de se inspirar, né? Que você se inspirava muito no conteúdo da Ana Lídia. Eu também sou apaixonada por ela. E eu acho que a gente, quando é ondulada, a gente precisa desconstruir um pouco essa coisa de cabelo perfeito. Porque no começo a gente se inspira muito nas cachadas, por não ter tanto conteúdo ondulado. E quando a gente vê, nosso cabelo não fica igual ao delas. Você passou muito por essa questão de frustração? Achou que seu cabelo ia ser um cachado? E no final viu que não era tudo aquilo que você imaginou? Sim, eu tava pensando que meu cabelo ia ficar, assim, super volumoso, né? Muito definido. E aí quando eu comecei a cuidar dele, eu vi que ele era um ondulado aberto. Eu fiquei, gente, mas não vai ficar daquele jeito? Eu até tentava fazer algumas coisas no meu cabelo, umas finalizações diferentes pra ver se funcionava. Mas assim, não tem jeito. Meu cabelo não vai ficar igual ao dela, sabe? E aí conforme eu fui finalizando e vendo meu cabelo, reparando nele, eu falei, ok, desisto, ele não vai ficar assim. Porque o meu cabelo é meu cabelo, é uma curvatura diferente, é uma textura diferente. E eu tenho que achar a beleza nele. E aí eu comecei a realmente gostar do meu cabelo. A cuidar dele e falar, ah, que bonitinho, olha esse cachinho, o jeito que ele tá, não sei o quê. Então eu comecei a acostumar, mas eu me frustrei bastante no começo porque na minha cabeça ia ficar igual ao dela, entendeu? Não é assim. É, eu acho que isso é uma coisa que todo ondulado passa quando a gente começa. Eu lembro que eu me inspirava muito em cachadas e eu queria aquele volume. Na verdade, até hoje eu quero aquela definição e aquele volume. E a gente tem essa imagem da onda perfeita, daquele cabelo perfeito. E quando a gente tem o cabelo natural, a gente vê que é bem longe daquele ondulado perfeito. E Julie, quando você começou, você falou que você adorava o combo de ativador de cachos e o difusor. Como que foi essa coisa de você descobrir o que funcionava no seu cabelo? Demorou pra você descobrir? Você teve vários testes que deu errado aí no meio do caminho? Como foi? Então, a minha cidade é muito pequena, então não tem grandes lojas de cosméticos. E na época ainda não tinha tanta diversidade de produto pra ondulado e cacheada, né? E a única marca, assim, que eu encontrava com mais facilidade aqui na minha cidade era a Salon Line. Então, eu comecei pelos produtos dela. O primeiro creme que eu passei foi Cacho dos Sonhos. E eu tentei, assim, falei, ok, meu cabelo é ondulado. Ele não é tão cacheado e crespo, ele é ondulado mesmo. Então, tem que procurar produtos específicos pra ele. E aí, o único que tinha na época, pelo menos aqui na minha cidade, era esse do Cacho dos Sonhos. E foi aí que eu comecei. Eu peguei esse produto que eu achava que ia ser bom pro meu cabelo. E fui passando, fui gostando dele. E aí, conforme a marca ia lançando coisas novas e eu via que se encaixava pra minha curvatura, eu tentava testar. E ao longo do tempo aí, as outras marcas foram criando e desenvolvendo novos produtos também pro cabelo ondulado, né? Que hoje em dia, graças a Deus, temos várias opções. Mas no começo foi mais Salon Line, assim, que era o que mais tinha por aqui. E aí, eu fui testando o produto deles e fui gostando. E ao longo do tempo fui experimentando outros. E pra terminar, Júlia, qual conselho você dá pra quem tá passando pela transição agora? Pra quem vai começar, tá aí sem saber se faz, se não faz, que conselho você daria? Olha, não foca no processo, na transição. Porque eu sei que é um período difícil, a autoestima vai lá embaixo. Então, não foca no processo, foca no seu objetivo. Por que que você tá fazendo a transição? Como será que ele vai ficar? Salva vários penteados, várias finalizações pra você testar. Procure entender melhor o seu cabelo. Mesmo que na transição seja difícil ver, mas tenta alguma receita caseira. Tenta fazer um cronograma capilar. Algo assim que vai te distrair, que você vai tá cuidando do seu cabelo. Que você vai tá aprendendo mais sobre ele. Pra que quando você faça um Big Shop, você já tenha uma noção de como é, de como cuidar. E aí você vai se distrair nesse período, procurando essas coisas. E não vai focar tanto nessas duas texturas do seu cabelo. Então, tenta pensar em outras coisas. Procurar inspirações de meninas onduladas, cacheadas, enfim. E aí pra você poder, pra esses processos ser um pouco mais tranquilos, sabe? Não ser tanto, meu Deus, eu preciso que meu cabelo cresça. Tenha paciência. Que aos poucos ele vai crescendo, vai dando certo. Então, foca no seu objetivo que logo vai passar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Papo de Ondulada de hoje. Não esqueçam de seguir a Júlia nas redes sociais. Porque além de ter um cabelo maravilhoso e dar várias dicas. Não só pra quem tá na transição. Mas também pra quem passou na transição, assumiu esse cabelo. Ela também dá várias dicas de livros que eu amo. Então, também queria aproveitar e agradecer a Júlia por ter topado esse convite. Por ter topado vir conversar e trocar a experiência dela sobre transição. Eu admiro muito quem passa por esse processo. Porque eu acho que não é fácil. Eu imagino que é um processo que muda muita coisa dentro da gente. E, assim, precisa de muita coragem pra passar por isso. Obrigada também. Eu agradeço muito com o convite. Eu amei participar. Isso é incrível. Muito obrigada mesmo. Tô muito feliz. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. E acompanhar tanto eu quanto a Júlia nas redes sociais. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.